Nós precisamos ajudar a família de Cicinho Artesão a encontrá-lo. Ele foi visitar o filho em Almenara, voltou, desceu na rodoviária e sumiu. Nas fotos, um homem alegre, de bem com a vida e apaixonado pela natureza. Esse é Adivaldo Erso Moreira Cerqueira, de 60 anos, que está há 12 dias desaparecido. Os familiares dele estão vivendo dias de angústia e desespero sem notícias de Adivaldo. Tem sido muito angustiante, parece que o tempo parou. A família se uniu para procurar os pontos, porque ele foi visto na rodoviária, foi visto no mercado central. Então, a família tem se desdobrado para encontrar, para saber onde ele está, o que aconteceu, como ele está. O coração a gente fica apertado naquela angústia de não saber o que está se passando com eles, quem pode ajudar, quem pode fazer. E assim, a gente sente muito mesmo, a gente fica muito apreensivo com isso, com ele. Em meio às fotos de Adivaldo, na casa de uma das irmãs, estão peças de artesanato confeccionadas por ele, com produtos naturais e materiais recicláveis. Os parentes contam que o artesão é um homem tranquilo, sem vícios, e sempre conversava com a família. Viajava, ele comunicava com o filho, ele falava onde ele estava. Que eu saiba, é a primeira vez que acontece isso de ele sair. Aqui, quando ele saía, ele ia para o sítio do meu irmão, é aqui em Itaúna, mas de lá também dava notícia. Eu não tenho assim, essas coisas assim dele, dessa de ele sair e não dei notícia, é a primeira vez que acontece. Adivaldo foi visto no último dia 13, quando chegava na rodoviária de Belo Horizonte. Cicinho, como é conhecido pelos parentes e amigos, foi reconhecido nas imagens das câmeras de segurança daqui do terminal. O artesão estava com o filho em Almenara, no Vale do Jequitinhonha. Tiago, de 28 anos, é o único filho do artesão. Os dois moravam juntos nos últimos anos em Palmares, no estado de Pernambuco. Adivaldo ajudou o filho com a mudança para a cidade mineira, antes de voltar para BH. Ajudou a desfazer as malas, aquelas coisas todas, e veio embora para Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte, ele ia encontrar com os familiares que moram todos aqui. Pedro é um dos 11 irmãos de Adivaldo. Segundo ele, o artesão teria sido visto pela última vez no dia 14 de março. Um dia após ele desembarcar em Belo Horizonte. Foi visto no Mercado Central, porque ele esteve no mercado oferecendo mercadoria em uma loja. E depois disso, o patrão da moça não estava lá, não pôde comprar mercadoria, porque ele trabalha com bijuteria, e trouxe algumas blusas pintadas por ele. A moça não pôde comprar, porque quem trabalhava no setor de compra não era ela. E ele ficou de passar outro momento. Nisso, o meu sobrinho achou, o filho dele achou no Instagram, essa moça. E comunicou com ela. Aí ela falou que tinha passado por lá, mostrado as mercadorias. E tudo pelo que ela falou, indicava que era o Adivaldo Cicinho. A família já registrou queixa na delegacia de desaparecidos. Mas ainda está longe de saber do paradeiro de Adivaldo. Os parentes fazem agora um apelo por notícias de Cicinho. Aguardando a presença dele, ele é uma notícia dele, uma urgência de ele procurar a gente. A gente não sabe o que aconteceu, não sabe onde ele está. E gostaria pelo menos que ele comunicasse com a família. Eu estou bem, eu resolvi. Não sei. Para a família, pelo menos assim... Acabar essa angústia. É uma angústia. É uma pessoa da família que sumiu. Se tiver alguma informação, pode ligar no número 0800. Está aí na tela, 2828197. 0800 2828197.